As peregrinações do 43º Sírio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá foi marcada pela intensidade de trabalhos do povo católico junto à imagem peregrina que transbordava emoção e fé. A imagem percorreu a comunidade Santa Teresinha na Folha 21 e os voluntários que atuam nesse contato com a população receberam treinamento e tem a missão de confortar e dar esperança as famílias que em muitos casos se encontram em situação de vulnerabilidade. E também, continuando os trabalhos, a comunidade São Francisco na Folha 35 recebeu a imagem peregrina. Logo depois, a peregrinação conduziu os fiéis à paróquia São José Operário no quilômetro 7 e já na paróquia Sagrado Coração de Jesus na Folha 28 o Sírio foi das crianças que levou muitas famílias a peregrinarem mães, pais com seus filhos, caminhando com muita fé junto à mãe de Nazaré.